E agora chegou a vez de mergulhar no mundo da imaginação e colocar a leitura em dia com as nossas dicas de livros que a gente sempre passa pra você todas as quartas-feiras aqui no nosso programa. A primeira sugestão de hoje é falsa submissão. Olha gente, essa é uma dica pra quem gosta de romances fortes com suspense e tramas policiais. Trata-se da história de Nora, jornalista de uma pequena cidade que decide encontrar o criminoso que matou a sua irmã. Ela acaba se envolvendo com um misterioso homem, o mesmo que esteve com sua irmã antes dela ser assassinada e entra num mundo de desejos e dor. A outra sugestão de livro é o seguinte, o Dilema do Vegano. Esse é um livro divertido onde você vai encontrar histórias da vida de um vegetariano. O livro, gente, traz uma série de receitas nutritivas, deliciosas e detalhe, simples de preparar. São receitas tão apetitosas que deixam até quem não é vegetariano com água na boca. Tá certo. E a última sugestão de hoje é Pilates é Fácil. Esse é um livro completo pra manter a boa forma do corpo e também da mente. A prática de Pilates propicia consciência corporal, favorecendo uma respiração consciente, boa postura e também um corpo bem delineado. Ele vem com um encarte que facilita a sequência da aula e dá dicas especiais que complementam as fotos do passo a passo de cada exercício. É ideal pra quem quer ter um novo e saudável estilo de vida. Tá certo. Bacana as nossas dicas que a gente sempre passa pra você toda quarta-feira aqui no nosso programa.